Você vai ver nessa terceira reportagem que moradores de Viana e Cariacica ainda tentam recuperar os prejuízos. A chuva não deu trégua e pela manhã os bueiros não davam conta de escoar tanta água. O bairro Universal em Viana amanheceu debaixo d'água, nem o circo escapou. A chuva começou ontem à noite, foi de repente, a gente perdemos quase tudo lá dentro do trailer. Moradores foram obrigados a sair de casa, impossível conviver com tanta água suja e na altura dos joelhos. Uma situação que se repete todo ano. É um absurdo, é um absurdo, todo ano a mesma coisa. Três meses depois nós voltamos à Viana e as marcas das chuvas continuam por toda a parte, nos muros e nas vidas das pessoas. Seu Almir mora nas margens do Rio Formate e por causa da cheia causada pelas chuvas, ele perdeu móveis, eletrodomésticos, mercadoria e o comércio dele teve que ficar fechado. Ele luta para recuperar o prejuízo de mais de 8 mil reais. Nós ficamos uma semana fechados aqui na oficina, a loja fechada, a oficina fechada, meus funcionários, tudo em casa. Tive prejuízo com mercadoria que está ali exposta até hoje, enferrujada. A casa do seu Almir foi invadida pela enchente outras três vezes e por isso ele já havia subido a casa 40 centímetros acima do nível da rua. Mas depois das chuvas de dezembro, ele decidiu fazer tudo de novo e as obras já começaram. Mais uma vez, ele vai elevar a casa e agora também a oficina. Eu estou aterrando ali, estou levantando mais 30 centímetros para ver se eu consigo me livrar dessa chuva aí, dessa água que entra aqui, todo ano entra isso aqui. E a gente está com medo das próximas que estão por vir aí. De acordo com a Prefeitura de Viana, mais de 1.400 pessoas foram prejudicadas pelas chuvas de dezembro e receberam algum tipo de ajuda. Obras estão sendo realizadas para recuperar a infraestrutura e prevenir novos desastres. A Prefeitura espera receber mais de 10 milhões de reais em recursos, máquinas e serviços do governo do Estado e do governo federal. A coleta de informações precisas está ali cerçando a construção de projetos que vão captar esses recursos. Seja um recurso do governo federal, do governo estadual e também o grande esforço feito com o próprio tesouro, com o recurso municipal. E aí os projetos estão sendo feitos, alguns já concluídos, alguns recursos já chegaram e as obras estão em andamento. Em Cariacica, os lugares mais afetados pelas chuvas ficam no entorno dos rios Marinho e Formate. Em dezembro, nós mostramos o drama das famílias do bairro operário que tiveram que sair de casa. Edmar e Ana Paula foram resgatados de barco e levados para um abrigo. A gente saiu porque não tinha como a gente saía. Ah, eu estava batendo o pescoço. Seu Daniel se emociona quando se lembra do dia em que ajudou a resgatar uma mulher ilhada dentro de casa no bairro Campo Verde. Por causa das chuvas, as águas do rio Bubu subiram e ela precisou ser retirada às pressas. Nós joguemos a corda que a água estava passando por cima da janela. Nós joguemos a corda e a mulher pegou do lado de lá e aí nós puxamos até no asfalto para poder ser salva da enchente. As vias sem pavimentação e sem rede de esgoto do bairro ficaram completamente inundadas. Na rua de Seu Ronaldo, os prejuízos foram grandes e os moradores ainda lutam para se recuperar. Aqui chegou quase um metro de água nessa rua aqui. Depois disso, as pessoas estão levantando as casas, né? Levantando e aterrando para evitar que perca tudo de novo, né? Os órgãos públicos não fazem nada para melhorar a nossa situação aqui. É triste, é muito triste, porque eu tenho que comprar tudo. A pessoa, baixo poder aquisitivo, a gente luta por dia a dia, né? Ganha pouco, né? Então fica a situação difícil. Dois rios cortam o bairro e quando chove não tem jeito. Só no ano passado, os moradores de Campo Verde enfrentaram três enchentes e pedem ajuda aos órgãos públicos. Enquanto o governo gasta milhões de reais com a medicina, traz médico lá de fora para poder fazer o tratamento nosso. O tratamento principal nosso hoje aqui do nosso bairro, não só do nosso bairro, mas até do nosso Espírito Santo, é que tivesse saneamento básico tratado para que a nossa saúde pudesse ser uma saúde digna. Outro grande desafio é o lixo. Na altura do bairro Flor de Piranema, o formate mais parece um valão. Toda essa sujeira prejudica o curso dos rios e contribui para as cheias. O governo do estado espera até o final do ano contratar as obras para tentar reduzir as cheias dos rios que cortam Viana, Cariacica e Vila Velha. Um investimento de 450 milhões de reais, a maior parte do governo federal. Só para a dragagem e urbanização dos rios formate e marinho devem ser gastos 100 milhões de reais. Obras caras que sozinhos os municípios não têm condições de bancar. Só a prefeitura de Cariacica espera receber mais de 30 milhões de reais. Temos tido apoio do governo do estado para essa limpeza de canais. O governo do estado está fazendo uma captação para projetos da área da bacia do formate do marinho. Pedimos recursos para muro de arrimo junto à Defesa Civil Nacional. E estamos pedindo mais recursos para projetos de recuperação das vias afetadas.